Desde que vi os teus olhos Me encanto, cego os meus olhos um pouco Vejo os teus olhos dançando Eu quis cantar o teu olhar que me encantou Pois me relaxei como nossa inspiração Foi o calor do olhar teu Que me prendeu e desgantei O teu olhar é razão desta paixão Todas as minhas canções Vivem do teu lindo olhar Quando não olhas para mim Já eu não posso cantar Teus olhos são duas portas De grande imaginação Foram eles que ditaram Os versos desta canção Eu quis cantar o teu olhar que me encantou Pois me relaxei como nossa inspiração Foi o calor do olhar teu Que me prendeu e desde então O teu olhar é razão desta paixão Eu quis cantar o teu olhar que me encantou Eu quis cantar o teu olhar que me encantou Pois me relaxei como nossa inspiração Foi o calor do olhar que me encantou Que me prendeu e desde então O teu olhar é razão desta paixão O teu olhar é razão desta paixão O meu olhar é razão desta paixão O meu olhar é razão desta paixão